Ravel CDs Alô galera do Piseiro, bora dançar e curtir o William Mendes ao vivo É assim ó Já pegou, já pegou no chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Já pegou, já pegou no chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Todo dia tem forró e eu já tô dançando Mulherada tá de olho, cuidado com o pé de pano Se tem vaquejada, não vou pra casa cedo Boi de vinte e cinco, arroba eu derrubo no dinheiro Mas quando eu boto meu chapéu, fivela e gibão Boto no meu quarto de milho e vou pro forrazão Mas quando eu boto meu chapéu, fivela e gibão Boto no meu quarto de milho e sai gritando pro povão Já pegou, já pegou no chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Já pegou, já pegou no chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Já pegou, já pegou no chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Já pegou, já pegou no chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Ao vivo e a galerinha de São Paulo Alô Minas Gerais Galera do Piseiro vai Todo dia tem forró E eu já tô dançando mulherada Tá de olho, cuidado com pé de pano Se tem vaquejada, não vou pra casa cedo Boi de vinte e cinco, arroba eu derrubo no dinheiro Mas quando eu boto meu chapéu, fivela e gibão Boto no meu quarto de milho e vou pro forrazão Mas quando eu boto meu chapéu, fivela e gibão Boto no meu quarto de milho e sai gritando pro povão Já pegou, já pegou no chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Já pegou, já pegou no chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Já pegou, já pegou no chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Já pegou, já pegou no chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Já pegou, já pegou no chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou E depois se apaixonou É final de semana e eu tô louco pra curtir As trau a mais de mil Eu tô afim de sair com a mulherada, tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É final de semana e eu tô louco pra curtir As trau a mais de mil Eu tô afim de sair com a mulherada, tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Eu tô no meio da galera na maior empolgação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Olha que eu quero, quero Meu parceiro AJ Produções Aquele abraço pra você meu patrão É final de semana e eu tô louco pra curtir As trau a mais de mil Eu tô afim de sair com a mulherada, tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É final de semana e eu tô louco pra curtir As trau a mais de mil Eu tô afim de sair com a mulherada, tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Eu tô no meio da galera na maior empolgação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Bora dançar o piseiro, vem comigo Um passinho, vai Anja, anja Aô Tá ligado o paredão que a galera tá dançando Dançando Vem nesse suingão que eu também vou rebolando Tá na boca do povo, todo mundo tá sabendo Todo mundo tá ligado, todo mundo tá mexendo É nessa pisadinha que eu só penso em farrear Vou amanhecer o dia e ninguém vai querer parar Tá na boca do povo, todo mundo tá sabendo Todo mundo tá ligado, todo mundo tá mexendo É nessa pisadinha que eu só penso em farrear Vou amanhecer o dia e ninguém vai querer parar Toca, toca Toca o meu forro que a galera vai dançar Toca, toca Toca o meu forro que eu também vou rebolar Toca, toca Toca o meu forro que a galera vai dançar Toca, toca Toca o meu forro que eu também vou rebolar Aô, galera do Piseiro William Mendes ao vivo E a galerinha de São Paulo, vambora! William Mendes Tá ligado o paredão que a galera tá dançando Dançando Vem nesse swingão que eu também vou rebolando Tá na boca do povo, todo mundo tá sabendo Todo mundo tá ligado, todo mundo tá mexendo É nessa pisadinha que eu só penso em farrear Vou amanhecer o dia e ninguém vai querer parar Tá na boca do povo, todo mundo tá sabendo Todo mundo tá ligado, todo mundo tá mexendo É nessa pisadinha que eu só penso em farrear Vou amanhecer o dia e ninguém vai querer parar Toca, toca Toca, toca Toca o meu forro que a galera vai dançar Toca, toca Toca o meu forro que eu também vou rebolar Toca, toca Toca o meu forro que a galera vai dançar Toca, toca Toca o meu forro que eu também vou rebolar Alô mulherada, rebola, rebola, vai Deixa comigo, vai O homem do saxofone William Mendes Cobra que não anda, não engole sapo Tem perereca sonda, tá andando pelo mato Calça abandonada, lixo que tem rato Tem cobre venenado, e agora o que que eu faço? A perereca da vizinha já pulou no meu quintal Ela é boazinha, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Mas eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Alô meu amigo João, alô galera da JVS Produções Aquele abraço especial, vambora William Mendes Tô de olho aberto, não quero confusão Sou bom vizinho, já tô com pau na mão Se causa alguém gritar, tem cobra na vizinha Querendo pegar ela, por ela ser sozinha A perereca da vizinha já pulou no meu quintal Ela é boazinha, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Mas eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Tô mal acostumado, preciso me casar Eu vou mudar de casa, aqui não vou ficar A vizinha tá com medo, não quer dormir sozinha Tem cobra procurando a perereca da vizinha A perereca da vizinha já pulou no meu quintal Ela é boazinha, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Mas eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Tô de olho aberto, não quero confusão Sou bom vizinho, já tô com pau na mão Se causa alguém gritar, tem cobra na vizinha Querendo pegar ela, por ela ser sozinha A perereca da vizinha já pulou no meu quintal Ela é boazinha, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Mas eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, olha que eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Escreveu, não leu, o pau do meu Guilherme, diz Eu tô ralando no sol quente enquanto o meu pedreiro Só no desempenho, só no desempenho Eu tô ralando no sol quente enquanto o meu pedreiro Só no desempenho, só no desempenho Joga o braço pra frente E só no desempenho comigo assim, ó Eu faço a massa, carrego a trilha Nesse sol que tá queimando a minha orelha Levo o tijolo, furo o buraco Cinquenta quilos de cimento é que é mato Tô bronzeado, com pulsarado Academia eu já faço aqui no trampo Tô bronzeado, com pulsarado Academia eu já faço aqui no trampo Eu tô ralando no sol quente enquanto o meu pedreiro Só no desempenho, só no desempenho Eu tô ralando no sol quente enquanto o meu pedreiro Só no desempenho, só no desempenho Eu tô ralando no sol quente enquanto o meu pedreiro Só no desempenho, só no desempenho Eu tô ralando no sol quente enquanto o meu pedreiro Só no desempenho, só no desempenho Alô galera, o William Mendes Agora sobra o desempenho, faça isso comigo Vambora William Mendes Ao vivo Eu faço a massa, carrego a trilha Nesse sol que tá queimando a minha orelha Levo o tijolo, furo o buraco Cinquenta quilos de cimenta que é mato Tô bronzeado, com pulsarado Academia eu já faço aqui no trampo Tô bronzeado, com pulsarado Academia eu já faço aqui no trampo Eu tô ralando no sol quente enquanto o meu pedreiro Só no desempenho, só no desempenho Eu tô ralando no sol quente enquanto o meu pedreiro Só no desempenho, só no desempenho Música Lembro quando tudo aconteceu Você me beijou, o tempo parou Me perdi de amor A lua nos olhava Os teus olhos pude ver O brilho do amor, o brilho do amor O nosso amor Quando não está comigo eu fico louco Pra te ver A saudade me incendeia pouco a pouco Me faz sofrer Não posso mais ficar sem esse amor Me desespero Eu quero esse amor Meu Deus, ai como eu quero Você Eu quero amor Com você Eu quero dormir Com você Eu quero amor Com você Eu quero dormir Com você Só com você Com você E eu nem diz Quando não está comigo eu fico louco Pra te ver Pra te ver A saudade me incendeia pouco a pouco Me faz sofrer Não posso mais ficar sem esse amor Me desespero Eu quero esse amor Meu Deus, ai como eu quero Você Eu quero amor Com você Eu quero dormir Com você Eu quero amor Com você Eu quero dormir Com você Só com você Com você Tá sobrando mulher Tá sobrando mulher Tá sobrando mulher Mas é pra quem tem Pra quem tem dinheiro Pra quem tem carrão Se for pobre não é classe não Mulher não gosta de homem Gosta de dinheiro Se for pobre é só uma paixão Não adianta insistir Não adianta implorar Pedir pra ela te amar Mulher não gosta de homem Gosta de homem Gosta de dinheiro Se for pobre é só uma paixão Não adianta insistir Não adianta implorar Pedir pra ela te amar Tá sobrando mulher Tá sobrando mulher Tá sobrando mulher Mas é pra quem tem Pra quem tem dinheiro Pra quem tem carrão Se for pobre não encoste não Tá sobrando mulher Tá sobrando mulher Tá sobrando mulher Mas é pra quem tem Pra quem tem dinheiro Pra quem tem carrão Se for pobre não encose não Judia não, drega, eu tô doidinho Mulher não gosta de homem, gosta de dinheiro Se for pobre é só uma paixão Não adianta insistir, não adianta implorar Pedir pra ela te amar Mulher não gosta de homem, gosta de dinheiro Se for pobre é só uma paixão Não adianta insistir, não adianta implorar Pedir pra ela te amar Tá sobrando mulher, tá sobrando mulher Tá sobrando mulher, mas é pra quem tem Pra quem tem dinheiro, pra quem tem carrão Se for pobre não encoste não Tá sobrando mulher, tá sobrando mulher Tá sobrando mulher, mas é pra quem tem Pra quem tem dinheiro, pra quem tem carrão Se for pobre não encoste não Alô galera do Piseiro Vamos se apaixonar, bora curtir, William Mendes Ao vivo William Mendes Quem tem um coração apaixonado chora, sempre chora Chora quando perde o amor, chora quando o amor vai embora Quem tem um coração apaixonado chora, sempre chora Chora quando perde o amor, chora quando o amor vai embora E nas estrelas que brilham no céu, nas águas que correm pra o mar No infinito todo azul, o novo dia vai brilhar Quero sentir os seus beijos e saciar os meus desejos Quero sentir os seus beijos e saciar os meus desejos Vamos embora meu paixão Alô paixão William Mendes Quem tem um coração apaixonado chora, sempre chora Chora quando perde o amor, chora quando o amor vai embora Quem tem um coração apaixonado chora, sempre chora Chora quando perde o amor, chora quando o amor vai embora E nas estrelas que brilham no céu, nas águas que correm pra o mar No infinito todo azul, o novo dia vai brilhar Quero sentir os seus beijos e saciar os meus desejos Quero sentir os seus beijos e saciar os meus desejos Quero sentir os seus beijos e saciar os meus desejos Ravel CDs Ravel CDs Só diretoria Só diretoria Farra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria Só diretoria Mulher pra todo lado Para a nossa alegria William Mendes Ó moçada A diretoria chegou no forró hein William Mendes Ao vivo Só diretoria Só diretoria Farra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria Só diretoria Mulher pra todo lado Para a nossa alegria Só diretoria Só diretoria Só diretoria Farra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria Só diretoria Mulher pra todo lado Para a nossa alegria Tem mulher na piscina, debaixo do egredom, tem duas no meu quarto me esperando com o Xanon Pra gente misturar tequila com limão, o uísque Red Levo, tô pagando o seu patrão Tem mulher na piscina, debaixo do egredom, tem duas no meu quarto me esperando com o Xanon Pra gente misturar tequila com limão, o uísque Red Levo, aproveita o seu patrão Só diretoria, só diretoria, farra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria, mulher pra todo lado para a nossa alegria Só diretoria, só diretoria, farra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria, mulher pra todo lado para a nossa alegria Tem mulher na piscina, debaixo do egredom, tem duas no meu quarto me esperando com o Xanon Pra gente misturar tequila com limão, o uísque Red Levo, tô pagando o seu patrão Tem mulher na piscina, debaixo do egredom, tem duas no meu quarto me esperando com o Xanon Pra gente misturar tequila com limão Whisky, Redlevo, tô pagando seu patrão Só diretoria, só diretoria Farra lá em casa, rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado, para a nossa alegria Só diretoria, só diretoria Farra lá em casa, rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado, para a nossa alegria William Mendes Safada, bandida O que você quer de mim? Safada, bandida Você quer ver o meu fim? Alô Brasil! Bora dançar e curtir o William Mendes! William Mendes! Quando eu te vi, meu coração bateu Fiquei louco por você O que tenho que fazer pra te conquistar? Safada, bandida, deixa eu te amar Quando eu te vi, meu coração bateu Fiquei louco por você O que tenho que fazer pra te conquistar? Safada, bandida, deixa eu te amar Safada, bandida O que você quer de mim? O que você quer de mim? Safada, bandida Você quer ver o meu fim? Safada, bandida O que você quer de mim? Safada, bandida Você quer ver o meu fim? Você quer ver o meu fim? Ao vivo e a galerinha de São Paulo Alô Minas Gerais William Mendes! Galera do Piseu, vai! Quando eu te vi, meu coração bateu Fiquei louco por você E tem o que fazer pra te conquistar? Safada, bandida Deixa eu te amar Quando eu te vi, meu coração bateu Fiquei louco por você E tem o que fazer pra te conquistar? Safada, bandida Deixa eu te amar Safada, bandida O que você quer de mim? Safada, bandida Você quer ver o meu fim? Safada, bandida O que você quer de mim? Safada, bandida Você quer ver o meu fim? Safada, bandida O que você quer de mim? Safada, bandida Você quer ver o meu fim? William Mendes! Amar é uma arte, mas pena que nem todo mundo é artista, né? E eu gostava dela Mas Ela gostava de todos Os meus amigos diziam Ela não é tua, ela só atua E eu achei que a gente tinha tudo Tudo pra ser a maior história de amor Só não tinha o amor Era amor sem amor Mas no banco de trás do meu carro Vida embaçada A gente se entendia muito bem Virava o nosso som Blues, rock e roll Essa mina tinha um dom E causava outro som Mas ela é só dela Romance, ela cancela É forte ser metade sorridente Ela é estado independente Mas ela é só dela Romance, ela cancela Se eu vejo alguém, penso na gente Ela é estado independente Só não tinha o amor Era amor sem amor Mas no banco de trás do meu carro Com vidro embaçado A gente se entendia muito bem Ligava o nosso som Blues, rock e roll Essa mina tinha um dom E causava outro som Mas ela é só dela Romance, ela cancela É forte ser metade sorridente Ela é estado independente Mas ela é só dela Romance, ela cancela Se eu vejo alguém, penso na gente Ela é estado independente Mas ela é só dela Romance, ela cancela É forte ser metade sorridente Ela é estado independente Mas ela é só dela Romance, ela cancela Se eu vejo alguém, penso na gente Ela é estado independente Ravel Cedrez Ravel Cedrez Um dia eu saí de casa cedo Pra encontrar você Morri de medo Porque da última vez que te vi Só tinha dezesseis O coração naquele tempo só doía A pouca idade e a vergonha não sabia Falar de amor Falar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar buquê de flores que murchavam no outro dia Sem ter valor Nenhum valor Com outro alguém E aí Meu amor Estou mais seguro e mais maduro do que eu quero Vem uns quilo e na aparência eu tô mais velho ainda Te gosto tanto Te gosto tanto Te amo mesmo tanto E aí Meu amor Tô mais seguro e mais maduro do que eu quero Vem uns quilo e na aparência eu tô mais velho ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto O coração naquele tempo só doía A pouca idade e a vergonha não sabia Falar de amor Falar de amor Falar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar buquê de flores que murchavam no outro dia Sem ter valor Nenhum valor Com outro alguém E aí Meu amor Estou mais seguro e mais maduro do que eu quero Vem uns quilo e na aparência eu tô mais velho ainda Te gosto tanto Te gosto tanto Te amo mesmo tanto E aí Meu amor Estou mais seguro e mais maduro do que eu quero Vem uns quilo e na aparência eu tô mais velho ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto Oh, 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 oh William Mendes Bebê, 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 bebê A noite toda e o paredão ligado Bebê, 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 bebê A noite toda e o paredão ligado Vai, 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 vai William Mendes ao vivo Levante o copo Aí quem tá solteiro Tô na balada Tem bebê rasgar dinheiro Levante o copo Aí quem tá solteiro Tô na balada Tem bebê rasgar dinheiro A mulherada A mulherada vem A mulherada gosta Dança de frente Dança de costa A mulherada vem A mulherada gosta Dança de frente Dança de costa Bebê, 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 bebê A noite toda e o paredão ligado Bebê, 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 bebê A noite toda e o paredão ligado Levante o copo Aí quem tá solteiro Tô na balada Tem bebê rasgar dinheiro Levante o copo Aí quem tá solteiro Tá na balada Tem bebê rasgar dinheiro A mulherada vem A mulherada gosta Dança de frente Dança de costa A mulherada vem A mulherada gosta Dança de frente Dança de costa Bebê, 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 bebê A noite toda Alô, pica-pau Joga um efeito na minha voz Aí vai A noite toda e o paredão ligado Bebê, 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 bebê A noite toda e o paredão ligado Bebê, 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 bebê A noite toda e o paredão ligado A patricinha chegou no salão Levantou multidão Começou a dançar E a galera batendo na mão Todo mundo confuso Começou a perguntar A patricinha chegou no salão Levantou multidão Começou a dançar E a galera batendo na mão Todo mundo confuso Começou a perguntar Quem será? Quem será? Quem será? Que a patricinha vai chamar agora Quem será? Quem será? Quem será? Eu acho que é o cara que ela deu fora Quem será? Quem será? Quem será? Que a patricinha vai chamar agora Quem será? Quem será? Quem será? Eu acho que é o cara que ela deu fora A patricinha chegou no salão Levantou multidão Começou a dançar E a galera batendo na mão Todo mundo confuso Começou a perguntar A patricinha chegou no salão Levantou multidão Começou a dançar E a galera batendo na mão Todo mundo confuso Começou a perguntar Quem será? Quem será? Quem será? Que a patricinha vai chamar agora Quem será? Quem será? Quem será? Eu acho que é o cara que ela deu fora Quem será? Quem será? Que a patricinha vai chamar agora Quem será? Quem será? Quem será? Eu acho que é o cara que ela deu fora Eu acho que é o cara que ela deu fora